Música Lança o teu cuidado sobre o Senhor O teu cuidado sobre o Senhor E Ele te sustentará Te sustentará Lança o teu cuidado sobre o Senhor O teu cuidado sobre o Senhor E Ele te sustentará Ele nunca Ele nunca Permitirá Que o justo seja abalado Lança o teu cuidado sobre o Senhor Lança o teu cuidado sobre o Senhor Lança o teu cuidado sobre o Senhor A CIDADE NO BRASIL